O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 97, o chamado de Mateus. Valtorta escreve em 4 de fevereiro de 1945. Quase logo depois vejo isto. Ainda a praça da feira de Cafarnaum, mas em uma hora mais quente, na qual a feira já acabou. E na praça estão apenas uns desocupados que conversam e alguns meninos que brincam. Jesus no meio do seu grupo vem do lago em direção à praça acariciando as crianças que correm ao seu encontro e interessando-se por suas confidências. Uma menina mostra um grande arranhão sangrando na fronte e acusa o irmãozinho de ter lhe feito aquilo. Por que machucaste a tua irmãzinha? Não está certo. Não fiz de propósito. Eu queria apanhar os figos e peguei um pau, mas ele era muito pesado e tombou em cima dela. Eu estava apanhando para ela também. É verdade, Joana? É verdade. Então, como estás vendo, teu irmão não quis te machucar. Ao contrário, queria só te dar-te uma alegria. Por isso, fazei logo as fases e beijai-vos um ao outro. Os bons irmãozinhos e também as boas crianças não devem conhecer nunca o rancor. Vamos! As duas crianças chorosas se beijam, choram as duas. Ela por causa da dor do arranhão e ele por ter lhe causado aquela dor. Jesus sorri diante daquele beijo temperado com grandes lágrimas. Ó, eis! Agora, vendo que sois bons, vou apanhar os figos para vocês. E sem nenhum pau. Claro, alto como ele é e com um abraço tão comprido, consegue fazer sem esforço. Cole e os distribui. Aproxima-se dele uma mulher. Toma, mestre. Estou te trazendo pão. Não, não, não é para mim. É para Joano e Pequeno Tobias. Eles estão com fome. E vós incomodaste o mestre por isso? Ó, que indiscretos! Perdoa, senhor. Mulher, era preciso que eles fizessem as fases. Eu as fiz com o próprio objeto da guerra. Os figos. Mas os meninos não são nunca indiscretos. Os figos doces agradam a eles e também a mim. Agradam suas doces almas inocentes. Elas me tiram tanta amargura. Mestre, são os senhores aqueles que não te amam. Mas nós, povo, te queremos bem. E eles são poucos, enquanto que nós somos muitos. Eu sei, mulher. Obrigado pelo teu conforto. A paz esteja contigo. Adeus, Joana. Adeus, Pequeno Tobias. Sede bons. Sem vos machucar-des e sem vos quiserdes maus. Querer-des mal. Não é verdade? Sim, sim, Jesus. Respondem os dois pequeninos. Jesus põe-se a caminho e diz sorrindo. Ó, agora, com a ajuda dos figos, tornou-se sereno onde havia nuvens. Vamos para onde achais que vamos. Os apóstolos não sabem. Uns dizem um lugar, outros outro. Jesus sacode sempre a cabeça e ri. Pedro diz. Eu desisto, a não ser que tu digas. Hoje estou com umas ideias funestas. Tu não o viste, mas quando desembarcávamos estava ali. O fariseu Eli, mais esverdeado do que de costume, e olhava para nós de um jeito. Pedro, deixa o olhar. E forçosamente, mas te asseguro, mestre, que para fazer as pazes com aquele ali, não bastam dois figos. Que foi que eu disse à mãe do pequeno Tobias? Fiz as pazes com o próprio objeto da guerra. E assim procurarei fazer as pazes, reverenciando os notáveis de Cafarnaum, posto que no entender deles eu os ofendi. Assim também alguém vai ficar contente. Quem? Jesus não responde à pergunta e continua. Não conseguirei provavelmente, porque falta neles a vontade de fazer as pazes. Mas, escutai, se em todas as contendas o mais prudente soubesse ceder, e em lugar de obstinar-se em ter razão, se conciliasse, talvez partindo pela metade aquilo que também quero admitir, fosse seu por direito. Seria sempre melhor e mais santo. Mas sempre um prejudica o outro, por ter tomado a resolução de prejudicar. Às vezes faz mal sem querer. Pensai sempre nisso e perdoai. Ele e os outros acham que estão servindo a Deus com justiça, agindo como fazem. Com paciência e constância e tanta humildade e amabilidade, eu procurarei persuadi-los que chegou um novo tempo, e que Deus agora quer ser servido segundo o que eu ensino. A esperteza do apóstolo é a amabilidade. A arma é a constância. É a constância. O êxito do seu trabalho depende do bom exemplo e da oração, por aqueles que haverão de converter-se. Chegaram à praça. Jesus vai direto para a banca dos impostos, onde Mateus está fazendo as suas contas e verificando as moedas, que ele separa conforme os valores, colocando-as em saquinhos de cores diferentes e pondo-as num cofre de ferro que dois servos estão esperando para o levarem a outro lugar. Mal a sombra lançada pelo corpo alto de Jesus se projeta sob a banca, Mateus levanta a cabeça para ver quem é o pagador retardatário. Pedro, entretanto, puxando Jesus por uma manga, lhe diz, não temos nada para pagar, mestre, que fazes aqui? Mas Jesus não lhe dá atenção. Olha fixo para Mateus, que de repente se pôs de pé em ato reverente. Um outro olhar penetrante, mas este não é o olhar do juiz severo da outra vez. É um olhar de chamado e de amor. É um olhar que o envolve. O satura de amor. Mateus fica vermelho. Não sabe o que fazer e o que dizer. Mateus, filho de Alfil, chegou a hora. Vem, segue-me. Impõe Jesus majestosamente. Eu, mestre? Senhor, mas sabes quem eu sou? Eu digo isso por ti, não por mim. Vem, segue-me, Mateus, filho de Alfil. Repete com mais doçura. Ó, como posso ter achado graça junto de Deus? Eu, eu, Mateus, filho de Alfil. Eu li o teu coração. Vem, segue-me. O terceiro convite é uma carícia. Ó, imediatamente, meu senhor. E Mateus, chorando, sai de trás da banca, sem nem mesmo culpar, sem recolher as moedas espalhadas sobre a banca. E em fechar o cofre, nada. Onde vamos, senhor? Pergunta a ele ao chegar perto de Jesus. Onde me levas? A tua casa. Queres hospedar o filho do homem? Ó, mas, mas, que irão dizer aqueles que te odeiam? Eu ouço o que se diz no céu e lá se diz. Glória a Deus por um pecador que se salva. E o Pai diz, em eterna misericórdia se levantará nos céus e pairará sobre a terra. E visto que eu te amo com o amor eterno e perfeito amor, também para contigo o uso de misericórdia. Vem e com minha chegada, além do teu coração, fique santificada também a tua casa. Eu já a purifiquei por uma esperança que eu tinha em minha alma, mas que minha razão não podia crer se fosse verdade. Ó, eu com os teus santos, olha os discípulos. Sim, com meus amigos, vinde, eu vos uno e sede, irmãos. Os discípulos estão de tal modo estupefatos que ainda não encontraram um jeito de dizer uma palavra. Caminharam em grupo atrás de Jesus e de Mateus pela praça cheia de sol e já absolutamente vazia por um curto trecho de estrada debaixo de um sol ofuscante. Pelas estradas não há viva alma, só o sol e a poeira. Entram em casa, uma bonita casa com um portão largo que se abre para a estrada. Um belo átrio, sombreado e fresco, além do qual se vê um amplo pátio ajardinado. Entra, meu mestre. Trazei água e bebidas. Os servos acorrem com o que foi pedido. Mateus sai para dar ordens enquanto Jesus e o seu se refrescam. Depois volta. Vem agora, mestre. A sala é mais fresca. Os amigos já vão chegar. Oh, quero que se faça uma grande festa. É a minha regeneração, é a minha. Esta é a minha verdadeira circuncisão. Tu me circuncidaste no coração com teu amor. Mestre, será a última festa. Daqui em diante não haverá mais festas para o publicano Mateus. Não haverá mais festas deste mundo. Somente a festa interior, por ter sido redimido e poder servir-te. Por ser amado por ti. Quanto eu chorei. Quanto nestes meses. São quase três meses que eu choro. Eu não sabia como fazer, se eu queria ir. Mas como ir a ti, santo? Como essa minha alma suja? Tu a estavas lavando com o arrependimento e a caridade. Caridade para comigo e para com o próximo. Pedro, vem aqui. Pedro, que ainda não falou de tanto que está assombrado, vem para a frente. Os dois homens igualmente idosos, de baixa estatura, robustos, um à frente do outro. E entre eles, diz o sorridente bonito. Pedro, tu me tens perguntado tantas vezes quem era o desconhecido daquela bolsa levada por Tiago. Ele, ele aqui na tua frente. Quem? Este lá. Oh, perdoa-me, Matheus. Mas quem poderia pensar que eras tu? E justamente tu? O nosso desespero por causa da tua usura? Fosses capaz de arrancar todas as semanas um pedaço do teu coração, dando aquele rico óbulo? Eu sei. Eu cobrei de vós taxas injustas. Eu sei. Eu me ajoelho diante de todos vós. E vos digo, não me rejeiteis. Ele me acolheu. Não sejais vocês mais severos do que ele. Pedro, a cujos pés se encontra, Matheus o levanta de repente com o seu peso todo, de um modo rude, mas afetuoso. Vamos, vamos. Não a mim, nem aos outros. A ele pede perdão. Nós, olha lá, somos uns, mais outros menos, outros ladrões como tu, todos meio ladrões como tu. Oh, que foi que eu disse? Maldita língua. Mas eu sou assim. Aquilo que penso eu digo, desculpa. Aquilo que tem no coração eu tenho nos lábios. Sobre vamos fazer um pacto, tá? De paz e de amor. E beija Matheus nas faces. Os outros também fazem o mesmo, mais ou menos afetosamente. Digo assim porque André é reservado por causa da sua timidez. E Judas Iscariotes é frio. Parece que está abraçando um feixe de répteis. Pelo modo que o seu abraço é afastado e rápido. Matheus ouve um barulho e sai. Mas mestres, diz Judas Iscariotes, parece que isso não é prudente. Já te acusam os fariseus aqui e tu, com um publicano entre os teus, um publicano depois de uma meretriz, decidiste arruinar-te. Se é assim, diz que nós vamos embora, não é mesmo? Termina Pedro, irônico. E quem é que está falando contigo? Eu sei que não estás falando comigo, mas eu, ao invés, estou falando com a senhora tua alma. Com a tua puríssima alma. Com a tua sábia alma. Sei que tu, membro do templo, sentes o fedor do pecado em nós, pobres, que não somos do templo. Eu sei que tu, completo judeu, amálgama de fariseu, estaduceu e herodiano, meio escriba e uma migalha de sinho, queres outras dessas nobres palavras? Te sentes mal entre nós? Como um esplêndido sável, caído em uma rede cheia de lambariz? Mas o que queres fazer? Ele nos pegou e nós aqui ficamos. Se te sentes mal, vai tu embora. Todos nós respiraremos melhor. Também ele que, não estás vendo, foi desenhado por mim e por ti. Por mim, por minha falta de paciência e também, sim, também de caridade. Mas por ti, que não entendes nada com todo este teu cartaz de nobres atributos e que não tens caridade, nem humildade, nem respeito. Não tens nada, rapaz, mas só uma grande fumaça e queira Deus que seja fumaça inócua. Jesus deixou que Pedro falasse, permanecendo em pé severo com os braços cruzados, a boca bem fechada e os olhos pouco convidativos. Finalmente diz. Diz-se tudo, Pedro. Também tu limpaste o teu coração do fermento que estava dentro, né? Fizeste bem. Hoje é a Páscoa dos Asmos para um filho de Abraão. O chamado de Cristo é como o sangue do Cordeiro sobre as vossas almas. E onde esse está, não descerá mais a culpa. Não descerá, se aquele que o recebe e ele for fiel, libertador é o meu chamado. E é festejado sem fermentos de espécie alguma. Ajudas não diz uma palavra. Pedro cala-se mortificado. Nosso hospedeiro está de volta, diz Jesus. E com seus amigos. Não mostremos a eles outra coisa, senão virtudes. Quem não conseguir fazer assim, que vai embora. Não sejais como os fariseus que oprimem com ordens, que eles são os primeiros a não observar. Mateus reentra com outros homens e o banquete começa. Jesus está no centro entre Pedro e Mateus. Falam de muitas coisas e Jesus explica com paciência a este e aquele que eles querem saber. Há também queixas contra os fariseus que os desprezam. Pois bem, vinde a quem não vos despreza. Depois agir de modo que ao menos os bons não vos possam desprezar. Responde Jesus. Tu és bom não estar sozinho. Não, estes são como eu e além disso, estou com Deus Pai que ama quem se arrepende e quer tornar-se seu amigo. E se faltasse ao homem tudo, mas ficasse o Pai, não seria já plena a alegria do homem? O banquete está na sobremesa, quando um servo faz um sinal ao dono da casa e lhe diz qualquer coisa. Mestre, Eli, Simão e Joaquim estão pedindo para entrar e falar a ti. Queres vê-los? Certamente. Mas os meus amigos são publicanos. E eles vieram justamente para verem isto. Deixemos que vejam. Não seria proveitoso escondê-lo. Não seria proveitoso para o bem. Porque o mal aumentaria o episódio até dizer que aqui também estavam meretrizes. Que eles entrem. Os três fariseus entram. Olham em torno com um sorriso maldoso, prontos para falar. Mas Jesus que se levantou e foi ao encontro deles junto com Mateus os precede. Coloca uma mão sobre o ombro de Mateus e diz. Ó verdadeiros filhos de Israel, eu vos saúdo e vos dou uma grande notícia. E certamente fará jubilar o vosso coração de perfeitos israelitas. Que suspiram pela observância da lei por parte de todos os corações para dar glória a Deus. Eis Mateus, filho de Alfeu. A partir de hoje não é mais o pecador o escândalo de Cafarnaum. Uma ovelha sarmenta de Israel ficou curada. Jubilai, atrás dele, outras ovelhas pecadoras serão curadas. E a vossa cidade, por cuja santidade tanto vos interessais, tornar-se agradável ao Senhor, como santa. Ele deixa tudo para servir a Deus. Dai o beijo de paz no israelita desviado que volta ao seio de Abraão. E volta com os publicanos, em Alegre Banquete, ó. É verdade que é uma conversão propícia, olha lá. Eli, aquele é o Josias, o procurador de mulheres. E aquele ali é o Simão, diz aqui o Adútero. E aquele? É o Azarias, o dono da casa de jogo, na qual os romanos e judeus jogam, brigam, se embriagam e vão às mulheres. Mas, mestre, sabes ao menos quem são estes? Já o sabias? Eu sabia. E vós, então, vós de Cafarnaum, vós discípulos, por que o permitistes? Fico vasmado, Simão de Jonas. E tu, Felipe, também conhecido aqui, tu, Natanael, mas eu não me admiro. Tu é um verdadeiro israelita, como podias ter permitido que o teu mestre comece com os publicanos e os pecadores? Mas, então, não há mais freio em Israel. Os três estão completamente escandalizados. Jesus diz, Deixai em paz os meus discípulos. Fui eu quem quis, somente eu. É certo, compreende-se. Quando se quer parecer santos, nem sem o ser, logo se caem erros imperdoáveis. E quando os discípulos são educados na falta de respeito e ainda me queima a risada irreverente daquele judeu do templo, a mim, Eli, o fariseu, não se pode esperar senão falta de respeito à lei. Ensina-se o que se sabe. Estás enganado, Eli. Estás todos enganados. Ensina-se aquilo que se sabe é verdade. E eu sei, que sei que a lei, a ensino, a ensino a quem não sabe. Aos pecadores, portanto. Vós, eu sei que sois dono da vossa alma. Os pecadores não são. Eu vou em busca da alma deles. E eu vou em busca da alma deles. Eu vou em busca da alma. E eu vou em busca da alma. Jesus torna a sentar-se em seu lugar e tudo termina. Fie-te. 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 Fie-te.